Me propuseram, hoje, responder a seguinte questão, qual foi a melhor colônia portuguesa? Bom, eu adoro falar sobre o Império Colonial Português, então essa pergunta pode ser respondida com... É difícil responder, teria que fazer uma análise panorâmica do Império Português, porque defende muito do critério que se usa para dizer qual que é, foi a melhor colônia. Então, vou ressaltar aqui algumas das características dela, que em certo sentido foi uma, pode ter sido outra, etc. Bom, que fique claro aqui que eu não uso o termo colônia. Colônia é uma palavra que tem mais de um sentido. Desde o século XIX para cá, se usa colônia num sentido mais pejorativo, num sentido de exploração. E também naquela dualidade errada, que eu já comentei, de colônia de exploração e de povamento. Eu não uso nenhum desses sentidos. Colônia aqui, na falta de um termo melhor, é designada por um território fora da Europa, que era administrado e por alguma potência europeia. E nesse território, se for o caso de Portugal e Espanha, foram feitos processos civilizatórios de conversão dos indígenas, conversão dos locais, introdução da arte, da caridade, Santa Casa de Misericórdia, hospitais. Ou seja, a Península Ibérica levou para os trópicos a civilização. E também para outros locais, né? As regiões da África, Ásia, Oriente Médio, etc. Então, a colonização, nesse sentido que eu estou usando. Não estou usando colonização no sentido que é dado erradamente, desde o século XIX. Nesse sentido, que vem do século XIX, o Brasil não foi colônia, tampouco as ditas colônia espanholas foram colônia, que a gente não tem outro termo para usar. E aí o termo colônia acaba, às vezes, mais atrapalhando do que ajudando. Bom, feito esse esclarecimento, então vamos ver, dado o empreendimento civilizatório português, qual foi o melhor território? Qual foi a melhor dependência portuguesa? Qual foi a melhor, então, a colônia portuguesa? Então, primeiro que vem à mente é o Brasil. A maior colônia portuguesa, com a maior quantidade de pessoas batizadas, a nação de batizados maior do mundo. Infelizmente, o catolicismo no Brasil está brutalmente decadente. Uma pena, mas nem sempre foi assim. O Brasil foi uma colônia rica, apesar dos detratores. Haja visto o patrimônio artístico, arquitetônico do Brasil, representado por cidades como Salvador, Recife, Olinda, Ouro Preto, Paraty, etc., Rio de Janeiro, entre outras. A forte literatura que foi desenvolvida na colônia, que as pessoas esquecem de comentar. O forte, a forte ação caritativa que houve no Brasil, feita pela espetacular tríade das Santa Casa de Misericórdia, ordens terceiras e irmandadas religiosas, que também ninguém comenta mais, né? Ninguém comenta mais, uma pena. O Brasil foi a única colônia da história que manteve tradições monárquicas, né? Foi, preservou uma grande unidade em torno de um rei, que aí foi destruída pela república, né? E com a república mesmo é que veio a desgraça no Brasil. Quanto monarquia no Segundo Império, o Brasil era um país que seria considerado de primeiro mundo, dado a vários argumentos que se podem dar, mas não é o caso de dizer agora. O Brasil também foi a única colônia do mundo que viu um rei da metrópole ser coroado aqui, quer dizer, um simbolismo enorme, né? Simbolismo enorme. Então o rei Dom João VI foi coroado no Rio de Janeiro, com toda a pompa e circunstâncias, quer dizer, uma coisa inédita na história das colonizações. Então, em certo sentido, foi o Brasil. Em outros sentidos, não. Então vamos averiguar outros sentidos. Um que vem à mente, também esquecido, é o Reino do Congo, né? Que foi, graças ao projeto, graças ao grande navegador Diogo Cão, que subiu o rio de mesmo nome, lá se deparou com o reino, o reino do Congo. E houve a conversão, né? Boa parte daquele povo houve a conversão do rei do Congo, e depois um dos filhos do rei do Congo, que se tornou bispo, hein? Imagina só, uma história também completamente esquecida, quer dizer, uma maravilha de apostolado. A capital do Congo era São Salvador. Lá foi feito, os portugueses levaram imprensa para fazer livros, levaram a Santa Casa de Misericórdia, tal. Uma pena que depois houve atritos entre portugueses e congoleses, houve guerras, e aí depois o Reino do Congo se esfacelou. Mas no começo não deixou de ser uma história bonita, foi o primeiro reino do Hemisfério Sul, primeiro projeto de colonização bem feito no Hemisfério Sul. Também um grande símbolo ali no coração da Ártica. Outro, pela aventura, pelo heroísmo de alguns portugueses, e também dos missionários, foi a Etiópia, também esquecida, né? Como as pessoas esquecem de boas histórias, impressionante. Que foi na Etiópia, né? A Etiópia uma vez teve forte influência portuguesa, lá no século XVII. E no final do século XVI, século XVII, missionários e exploradores chegaram no Altiplano Etíope, onde havia lá uma nação cristã, já ortodoxa, mas muito perdida no meio de um paganismo, se misturava paganismo com cristianismo, né? Cristianismo mais da vertente ortodoxa. Eles eram cercados de inimigos pagãos e muçulmanos, um lugar de acesso difícil. E lá os portugueses fizeram um projeto missionário esplêndido. Lembrando que lá não tinha riqueza nenhuma, nada. Uma prova de um projeto português, que não teve nada a ver com coisa financeira. O que Portugal fez lá só foi perder vidas e esforços para salvar a alma e elevar a civilização daquele povo. Essa conversa que é verdade. Nós tivemos ação dos filhos do Vasco da Gama, tiveram ação do grande missionário Pero Pais, e em troca do bem que Portugal fez, eles receberam sangue, né? Então, e aí, infelizmente, boa parte daqueles portugueses e de convertidos foram massacrados numa guerra civil brutal. Mas foi um grande momento de Portugal, né? Outro local foi Goa, né? Goa foi chamada de Roma do Oriente, ou Goa Dourada. Chegou a ser a maior diocese do mundo, foi mãe de outras dioceses, foi sede de um patriarcado, e de lá partiram grandes missões para o coração da Índia, um grande símbolo, do ponto de vista, assim, de honra, né? Porque lá foi a única colônia que teve patriarcado. O Portugal chegou a ter dois patriarcados, né? Lisboa e Goa, depois o de Goa foi suspenso, mas chegou a ter dois, né? Lá foi instituído por Leão XIII. Os papas sempre elogiaram os projetos missionários portugueses, né? E lá, então, por ter sido a única colônia com um patriarcado, a honra de Goa é imensa, né? É uma coisa, assim, espantosa o bem que Goa fez ser mãe de muitas dioceses. Chegou a ser a maior diocese do mundo, com exceção de Roma, claro, né? Que é universal. Então Goa, nesse sentido, seria outro. E outro poderia ser Macau, né? Uma história tão bonita de Macau, a cidade do nome de Deus, não a outra mais leal. Esse é o nome completo de Macau. Macau foi a única colônia portuguesa que hasteou a bandeira desde a sua fundação até 1999, quando foi entregue para a China. Porque ela manteve a bandeira portuguesa hasteada, mesmo durante o domínio espanhol, que durou de 1580 a 1640. Nesse ponto, então, simbólico da bandeira portuguesa, Macau foi a mais leal das colônias portuguesas, por isso que leva esse nome dado por Dom João IV, né? Na década de 1640, 1650, agora não lembro mais. Ou até um pouco depois. Mas esse foi o nome dado por Dom João IV. Então, a Macau também foi mãe de outras dioceses, né? Então, Macau foi mãe de mais de 300 dioceses. E, por sua vez, Macau era filha de Goa também, né? Então, Goa era realmente gigante. Porque se Macau foi mãe de mais de 300 dioceses, e Goa ainda era maior. Então, já se vê o nível da excelência de Goa, né? E aí, então, Macau. De Macau foram feitas missões para o interior da China, cujo missionário mais famoso foi Mateo Rich, né? Que pregou em Pequim. Depois, em Pequim, foi instalada uma diocese. E quem nomeava o bispo da diocese de Pequim era o rei de Portugal. Então, nesse ponto, né? De simbolismo de fidelidade à grande colônia portuguesa foi Macau, né? E Macau tinha um centro histórico muito bonito. O Senado lá chamava-se Leal, o Senado, e a própria bandeira de Macau era a bandeira portuguesa, né? Aí, pelo simbolismo, em certo sentido, talvez seria Macau também. Está vendo que cada sentido que se muda pode ser a melhor colônia, pode ser uma, pode ser outra, né? E outra curiosidade de Macau é que hoje é uma das cidades mais ricas do mundo. Se não é um dos lugares mais auto-administrados, mais ricos do mundo. Se não é até o mais rico do mundo, né? Mas aí não vão dizer que é herança portuguesa, aí vão colocar um monte de senões, etc. Porque tudo que Portugal fez é péssimo, ruim, não pode ter nada bom, né? Conforme diz a propaganda anti-portuguesa, infelizmente, muito comum no Brasil. Mas lá, marcar um sucesso de missão, de história, ter lá sua Santa Casa de Misericórdia de pé até hoje. Lá tem o pastel da nata, ainda vendido lá. Infelizmente, foi, hoje, foi, lá tem o status especial, né? Administrado pela China. Mas Macau segue aí com um grande símbolo. E outra, se o critério for martírios, né? Já que martírio é a prova em contexto de adesão à fé católica, né? E o ponto máximo de uma vida que um católico poderia esperar é o martírio. E aí, nesse ponto, seria o Japão, né? Os portugueses chegaram no Japão, lá no século XVI, vindos de Málaca, e depois o comércio passou a ser feito por Macau, aí estabeleceu a rota Macau-Nagazaki, né? E lá, eles começaram um projeto de evangelização e de levar a civilização para os japoneses, que na época estavam muito perdidos no paganismo. Os japoneses é um povo de muito valor, mas, infelizmente, o paganismo sempre atrapalhou lá, claro. O paganismo não ajuda em lugar nenhum. E os portugueses, jesuítas, né? Fizeram um trabalho de evangelização espetacular, no Japão, que foi, infelizmente, respondido com sangue. Foi a colônia que mais sofreu martírios na história, cujos números, ninguém sabe o número exato, mas foram números bem expressivos, né? Aliás, o Império Português, depois da grande perseguição que foi feita no Império Romano, o lugar onde teve mais mártires foi o Império Lusitano, que teve mártires no Brasil, mártires na África, mártires na Índia, mártires no Oriente Médio, mártires no Sudeste Asiático, no Vietnã. O Vietnã também começou a colonização lá pelos portugueses, né? Teve, ao longo da história, o Vietnã conheceu muitos mártires, mas ninguém ganha do Japão. O Japão teve, ninguém sabe o número, vi vários números, 400 mil, 500 mil mártires, números assim, bem expressivos. E a grande cidade, símbolo da colonização portuguesa no Japão foi Nagasaki, que foi efetivamente doada para os portugueses, né? Então, lá realmente foi uma cidade portuguesa. O chefe local, o Daimon, o local, de nome esqueci, ele realmente doou a cidade para Portugal, para os jesuítas portugueses. Então, lá foi uma cidade jesuíta portuguesa, né? Então, se formou uma vila lá de pescadores portugueses, chegavam as embarcações de Macau, né? Houve um comércio intenso, conforme eu falei, aliás, um comércio muito rico, de passagem. E lá começou a se fazer uma comunidade católica nipolusitana, que, infelizmente, durou pouco, e lá houve um massacre brutal com crucificações e martírios brutais, sofrimentos atrozes, assim, uma coisa impressionante. Então, sobre certo ponto de vista, foi Nagasaki. Então, e nós temos aí vários, vários sentidos aí para dizer qual que foi a melhor colônia, ou Brasil, ou Congo, até mesmo Etiópia, prova em contexto, que Portugal não estava atrás de riqueza, Etiópia, não tem outra questão, o que foram buscar lá no altiplano etíope, a não ser levar a fé naquele povo tão isolado, né? Depois, a Goa, né? A Goa Dourada, cidade que teve as maiores dioceses do mundo, única colônia com patriarcado. depois aí nós temos Macau, a cidade mais leal, né? Com nome esplêndido, né? E por fim, Nagasaki, né? E aliás, não deixa de ser uma ironia, Ela que teve a bomba nuclear, né? A última bomba atômica foi jogada em Nagasaki, né? Muito difícil achar que essas coisas foram coincidência, né? Até a história que foi escolhido é outra cidade, depois trocaram por Nagasaki, né? Mas a gente nunca sabe, é meio coincidência, é meio estranho. Então não deixa de ser simbólico que aquele que era o marco do catolicismo no Japão foi onde foi jogado a bomba atômica, né? Então é isso. Bom, isso aqui é só uma amostra grátis, né? Do Império Colonial Português que eu gosto muito de falar e gosto muito de defender porque aqui no Brasil é um preconceito engraçado, né? Fala-se que não podemos ter preconceito com nada, que todas as culturas são legítimas, que tem que analisar o tempo, tem que analisar as coisas menos com Portugal. E não com Portugal vale preconceito, vale injuriar, aí não vale o relativismo cultural, aí não vale nada, né? Para Portugal é só negativo, só coisa negativa. Então, então, né, uma parte da minha exposição na internet, eu tenho várias aulas gravadas sobre Portugal, justamente para defender o projeto missionário português, que eu vejo isso como uma obrigação. E já que se nós estamos no Brasil, pela fé católica, nós devemos isso a Portugal. Então, eu não faço mais nada do que a obrigação, cortar essa parte aqui porque eu engasguei, então vamos voltar. ao defender o projeto missionário português, eu não faço mais nada do que a obrigação, porque se eu estou aqui morando no Brasil e sou católico, eu devo isso a Portugal. Então, eu não faço mais nada do que a obrigação defender o projeto missionário português. Daí a minha razão na internet de dar essas aulas. Bom, então, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, e nos siga no Instagram. Muito obrigado.